Penadinho em Ossos no edifício Ah, não aguento mais Sério, canícola O Osório fez de novo? Pois é, vi com esses olhos que a terra comeu Precisamos ir atrás dele O cara já desencarnou e sua tortura encrenca É difícil, é difícil e incidencial Sobe Último andar, por favor Qual o problema, gente? Camem todos, não sou tão gordo assim Lá lá lá, não faz mal Eu ainda me lembro muito bem de onde é Já vai Já vai Olá, Genoveva Como vai? Paf, sempre motivo Ah, finalmente Meu quarto Só que consigo dormir, olhando as estrelas Querido, é você? Sim, querida Bom, é Desta vez eu não deitei de sapato Osório Você de novo? O que faz aqui? Eu moro aqui Você esqueceu? Acontece que você morreu e eu casei de novo Sei, e botou outro cara aqui na minha cama, né? Pois vão ter que acostumar comigo. Não consigo dormir naquela cova sem o chão. Osório, você está louco? Daqui a pouco meu marido vivo chega. Tudo bem, eu dou um cantinho pra ele. Escadas. O que houve, gente? O elevador está quebrado? Some! Fantasma! Nunca pensei que eu pudesse subir dez andares tão rápido. Olá, Genoveva. Problemas com a coluna de novo? Seus, é o meu marido. Bom, algumas coisas a gente tem em camão. Se ele vir você, pode morrer de susto. Esconda-se no armário. Oi, querida. Tudo bem? Tudo, amor. Ouvir vozes. Com quem você estava falando? É, comigo mesmo. Então, por que você não sai da frente desse armário? Estou bem aqui. Pois eu acho que você está escondendo alguma coisa. Nilson, está desconfiando de mim? Não, só quero guardar minha pasta. Agora, se tiver um cara aí dentro, eu juro que vou... Olá! Uai! Isadora! Não sabia que você tinha esqueletos no armário? Só um. Hehehehe. Ah! Hum! Não tema, querida. Já sei o que vamos fazer. O quê? Jogar pela janela. Assim, nós livramos dele. Mas e Nilson? São dez andares. E daí? Ele já morreu mesmo? Olá! Vamos entrando. Ah! Será que dá tempo de tirar o Osório daí? Ou já é tarde demais? Oh, oh! Tarde demais! Cuidado! Aí embaixo! Pobre Osório! Como estará? Virei um verdadeiro quebra-cabeças! Horas depois do cemitério... Pronto! Esse foi o último ossinho! Está inteiro de novo! Agora explica para a gente, Osório! Por que essa mania de ficar voltando ao edifício? Ah! É que não suponto minha cova rasinha! É costume, sabe? Só consigo dormir nas alturas! Bom! Quem sabe a gente possa dar um jeito nisso, Osório! Assim... Poxa, turma! Vocês são geniais! Obrigado! Muito obrigado! Gostou da historinha? Se gostou, se inscreve no canal, dá aquele like e eu te aguardo na próxima! Beijo!